BANDE CIDADE 1ª edição A quinta-feira, 13 de outubro. A partir de agora você fica com as notícias da nossa região. Muito obrigada pela companhia também de quem me acompanha pela transmissão ao vivo do portal bandivale.com. Confira os destaques de hoje. Irmãos de 30 e 19 anos morrem eletrocutados em São Luís do Paraitinga. Eles se encostaram em fiação elétrica que estava às margens de uma estrada. Confusão e tumulto. Órgãos de fiscalização interrompem festas sem autorização no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos. E ainda, programa de apadrinhamento afetivo volta a receber inscrições depois de dois anos de pandemia. Infelizmente, a gente começa com uma notícia bem triste. Dois irmãos, um de 30 e outro de 19 anos, morreram eletrocutados no início da noite de ontem na divisa de Lagoinha com São Luís do Paraitinga. Quem vai contar essa história pra gente é o Raulston Naves, que está no velório das vítimas em Lagoinha. O Raulston, como que isso tudo aconteceu, hein? Boa tarde. Oi, Carol. Muito boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo acompanhando agora o Banho de Cidade 1ª edição. Desta quinta-feira triste, uma tragédia que envolve dois irmãos em Lagoinha. O velório acontece agora, quando você me detalhou as vítimas de 30 e 19 anos, morreram eletrocutadas. Como aconteceu? Os irmãos participavam de uma festa e eles então decidiram sair da festa pra buscar um objeto, uma lona, seria segundo amigos. Quando eles passaram pela estrada, próxima à residência deles mesmos, eles localizaram, então, avistaram, na verdade, um incêndio em uma área de mata. Eles tentaram apagar esse incêndio. Eles pararam o carro. O irmão mais novo foi tentar controlar as chamas e acabou sendo eletrocutado por um fio energizado que estava caído. Ele não visualizou essa fiação. O irmão de 30 tentou socorrer o mais novo, acabou também recebendo a descarga elétrica e os dois morreram no local. O serviço de atendimento médico chegou a ser chamado, mas, infelizmente, os dois irmãos já estavam mortos. O caso foi registrado na polícia. A polícia civil de Taubaté, a seccional, é quem vai investigar esse caso. O velório acontece agora, aqui na região central de Lagoinha. Muitos amigos e familiares participam dessa despedida. E o sepultamento, Carol, está marcado para acontecer logo mais às quatro da tarde. Mas uma tragédia em família, agora o caso que foi registrado como morte suspeita, vai ser investigado pela polícia. Tá certo, Raulston. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí para você. Uma festa realizada ontem no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos, se transformou em uma grande confusão. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um tumulto no local. Equipes da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar usaram balas de borracha para dispersar a população. Uma criança aparece ferida em um dos vídeos. A Prefeitura informou que pessoas tentaram realizar um evento para o Dia das Crianças com shows musicais sem autorização. Ainda segundo o município, mesmo após terem sido alertados, os organizadores montaram um palco na rua e começaram o evento, o que causou a intervenção dos órgãos de fiscalização. A Prefeitura ainda lamentou a atitude dos organizadores, que chamou de irresponsáveis. Nós entramos em contato com os responsáveis pelo evento, mas não tivemos retorno até o fechamento do jornal. Funcionários da unidade Eugênio de Melo, da Embraer, em São José dos Campos, fizeram uma nova mobilização de uma hora na manhã dessa quinta-feira. Eles se reuniram em frente à fábrica antes do horário de trabalho. A categoria reivindica aumento real de salário e do vale-compras. Esse é o segundo ato na empresa em menos de uma semana. Na terça-feira pela manhã, cerca de dois mil metalúrgicos da Embraer cruzaram os braços por uma hora pelo mesmo motivo. Os trabalhadores estão em aviso de greve, o que significa que a categoria pode entrar em greve caso as reivindicações não sejam atendidas pela empresa. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos divulgou um vídeo falando sobre isso. Na terça-feira, os trabalhadores da Embraer, unidade Faria Lima, fizeram uma paralisação de uma hora. E hoje, os metalúrgicos da Embraer, unidade Eugênio de Melo, seguiram o mesmo caminho. Em assembleia, votaram o aviso de greve, rejeitaram a proposta da empresa e aprovaram a pauta do sindicato. A Embraer e as fábricas do setor aeronáutico querem retirar direito dos trabalhadores, não querem conceder aumento real e querem dar o vale-compra apenas para uma população pequena na fábrica. É a luta dos trabalhadores por aumento real do salário. Desta vez, foi só uma paralisação. Na semana que vem, nós vamos chamar os trabalhadores para ir para a luta, se caso não avançar. A proposta do sindicato é greve por tempo indeterminado. Por meio de nota, a Embraer informou que espera a conclusão da negociação entre o Sindicato dos Metalúrgicos e a Fiesp, a federação que representa o setor aeronáutico. Uma reunião está agendada para o dia 18 de outubro, a próxima terça-feira. Hoje a notícia que a gente destaca no portal bandivale.com é um acidente com vítima fatal que aconteceu no trecho de Caçapava da rodovia Presidente Dutra hoje de manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 132 da pista sentido Rio de Janeiro, o retrovisor de um caminhão atingiu a cabeça de um ciclista de 54 anos que morreu no local. A faixa da direita foi interditada para as equipes de emergência atuarem na ocorrência, o que resultou em um congestionamento de mais de 4 quilômetros. Agora tem uma pausa no Bande Cidade, logo mais eu volto com outras notícias. Até já! Bande Cidade, primeira edição Em São José dos Campos acontece hoje, na sede da Associação Comercial e Industrial, um evento para ajudar empresários que estão em busca de crédito. A repórter Juliana Sever está lá e ao vivo explica como funciona essa iniciativa. Até que horas que vai esse Dia do Crédito, Ju? Boa tarde! Até as 5 da tarde, viu Carol? Boa tarde para você, boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no Bande Cidade, primeira edição. Boa notícia, né? Crédito então para microempreendedores, empreendedores, isto significa mais emprego também, mais investimento aqui no comércio local principalmente. Mas para esclarecer aí as dúvidas ainda deste dia, vou conversar com o Jair Capat, ele que é conselheiro aqui da Associação Primeiro. Boa tarde! Conta para a gente quem pode participar desta iniciativa. Então, todos os empresários, empresas de todos os portes, inclusive MEI, podem estar aptos a conseguir esse crédito. Bom, são todos, então, os segmentos que podem solicitar este crédito. E quem nos acompanha agora tem uma microempresa ou tem uma empresa precisando deste crédito, como que faz até às 5 horas da tarde? Então, até às 5 horas da tarde, pode acessar o site da CI, né? www.acisjc.com.br Tem um link para fazer o agendamento. Ou, de outra forma, para melhor agilizar, pode entrar em contato com o WhatsApp 12997463841. Bom, e quanto tem disponível de crédito para que as empresas possam solicitar este dinheiro, esta ajuda? Conta para a gente. Até R$ 80 mil para capital de giro, ou R$ 100 mil para investimentos. Conta para a gente a importância desta iniciativa. É muito importante, principalmente para atender o segundo semestre, né? As empresas poderem ter um pouco mais de fôlego no seu fluxo de caixa, né? E considerando, inclusive, que essas modalidades, ou pelo menos a de capital de giro, tem seis meses de carência, né? Para até iniciar o pagamento da primeira parcela. Então, é muito importante essa oportunidade. A ideia é mais geração de empregos e também investimento aqui na região. Exatamente. É uma oportunidade importante, eu diria. Eu agradeço, então, as suas informações. É isso, então, até às 5 horas da tarde. Quem nos acompanha agora é de São José dos Campos, pode solicitar, então, este empréstimo. Lembrando que a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos fica na rua Francisco Paes, número 56, no centro, aqui em São José dos Campos. Boa sorte para todo mundo que precisa investir no próprio negócio. A gente volta com você aí no estúdio, Carol. Legal, Ju. Tem a tarde inteira, então, para o pessoal poder participar. Obrigada pelas informações. Hora de conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira na região com a Amanda Souza. Oi, Amanda. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra a variação da nebulosidade sobre o estado de São Paulo. Durante esta quinta-feira, a expectativa é de chuva bem isolada em pontos da região. Uma chuva pontual e que não deve vir com grandes acumulados. É por conta dessas instabilidades em altos níveis da atmosfera. Então, tem essa variação de nebulosidade e uma pequena chance de chuva. Com relação às temperaturas, muito calor. A máxima pode chegar aos 31 graus em Itabaté na tarde desta quinta-feira. A expectativa é de chuva bem isolada em Potim. Máxima de 32 graus. Em Santo Antônio do Pinhal, não deve chover. Só aparece entre nuvens e a máxima deve chegar a 27 graus. Em Caraguá, também tem possibilidade de chuva pontual, com máxima de 29 graus à tarde. Em São José dos Campos, tempo instável. A chuva pode acontecer de forma bem isolada. Temperatura máxima chegando a 31 graus hoje, muito calor. Durante esta sexta-feira, também tem possibilidade de chuva máxima de 28 graus. E no sábado, volta aquela condição de céu mais nublado. Pode chover a qualquer momento, mas com baixos acumulados, a temperatura cai um pouquinho para 24 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira, o mar segue calmo, ondas de apenas um metro de altura e ventos que não devem passar dos 20 quilômetros por hora. Hoje é o Dia Mundial da Visão. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde. E estima-se que haja no Brasil cerca de 7 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão. Para falar sobre esse assunto, está conectada com a gente pela internet, a médica oftalmologista Maridna Reusenblah. Boa tarde, doutora. Esse número é bem alto, né? Muitas dessas pessoas adquiriram a cegueira ao longo da vida. Bem-vinda. Olá, Carol. Obrigada pelo convite. Sim, é um número bem alto. E o fato mais alarmante disso tudo é que mais da metade das pessoas que são cegas, que não enxergam, tem uma doença ocular que poderia ter sido evitada. Então, por isso que foi instituído esse Dia Mundial da Visão, para chamar a atenção da população para as causas de cegueira potencialmente evitáveis. E como cuidar, prevenir, para não chegar a esse ponto? Então, o primeiro ponto é a pessoa fazer consultas regulares com o oftalmologista. O que a gente recomenda é que as visitas sejam feitas de modo anual, não obrigatoriamente com queixas. Ou seja, mesmo que a pessoa não esteja sentindo nada, é interessante que ela procure um oftalmologista de modo regular só para fazer um check-up, garantir que está tudo bem, porque algumas dessas causas de cegueira não dão sintoma no começo. Por exemplo, glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo e que não dá nenhum sintoma de saída. E aí, num segundo momento, se eventualmente tem alguma queixa, principalmente uma queixa de piora de visão, dor no olho, alguma coisa súbita que chame a atenção da pessoa, buscar um oftalmologista, uma pessoa especialista, para dar um diagnóstico e instituir o tratamento mais adequado. E a catarata também pode causar cegueira, né, doutora? É um bom ponto. Assim como eu falei do glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo. Então, é uma situação prevalente, mas que consegue ter um tratamento adequado, uma vez chegando ao serviço de saúde especializado. Então, mesmo que a pessoa esteja cega por conta da catarata, isso pode ser resolvido por uma cirurgia. E para quem tem diabetes, precisa ter alguns cuidados aí, uma maior atenção, pode evoluir para um caso mais grave aí, até mesmo de uma cegueira? Perfeito. Então, diabetes, ele atinge diferentes órgãos do corpo, porque às vezes a pessoa acha que o olho é desvinculado do resto do corpo. Então, assim como a pessoa que tem um diabetes descontrolado pode ter problema no coração, no rio, no cérebro, ela também pode ter um problema no olho, que a gente chama de retinopatia diabética. E que, novamente, se não tratado, pode sim evoluir para a cegueira. E a principal modo de evitar isso é mantendo o diabetes descontrolado. Uma vez ele sendo controlado, aí a gente trata o olho, dependendo do que a pessoa tenha. Às vezes laser, às vezes precisa de cirurgia, às vezes não precisa de nada, obviamente, se a pessoa mantém esse diabetes descontrolado ao longo da vida. Mas é, novamente, uma das principais causas de cegueira no mundo, a retinopatia diabética. Existem outras doenças pré-existentes que podem causar cegueira? Então, uma das principais causas de baixa divisão não cegueira é uma coisa que é até alarmante, que são os erros que a gente chama de erros refrativos não corrigidos. O que que quer dizer isso? A pessoa precisa usar óculos e não usa. Então, é uma coisa, assim, facilmente tratável, mas que a pessoa não chegou a ir num especialista que pudesse prescrever esses óculos. Então, assim, a principal causa é óculos, é a falta de óculos da população mundial. Doutora, muito obrigada pela entrevista, ótimos esclarecimentos, uma ótima tarde para você e até uma próxima. Eu que agradeço, Carol, é um prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje tem festival de jazz no Vale. Às oito da noite, o pianista e compositor André Memari vai se apresentar no Teatro Colinas. O músico apresenta algumas de suas composições e também faz improvisos com a participação do público. Bande Cidade faz uma pausa com um pouquinho de André Memari para você. Bande Cidade 1ª edição Bande Cidade de volta. Hoje, às 10 para 7 da noite, o Bande Cidade 2ª edição exibe a segunda reportagem da série especial Os Milagres de Aparecida. No Santuário Nacional, a gratidão à Nossa Senhora é representada por incontáveis objetos que contam histórias de superação na Sala das Promessas. Por mês, cerca de 19 mil novas peças chegam à Sala das Promessas, o segundo local mais visitado no Santuário Nacional de Aparecida. Para muitos devotos, aqui representa o final de uma longa caminhada de oração que começou com o pedido feito à santa e que foi atendido. Mas muitas outras graças não estão documentadas nem representadas na Sala das Promessas. Milagres que aconteceram. Incontáveis histórias vividas por pessoas comuns que se apegaram à Aparecida e alcançaram o que parecia impossível. Amém, Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e até os fãs do vosso e reino de Jesus. O primeiro milagre na vida do Everton foi aos 12 anos. Ele sofreu uma queda enquanto brincava. No hospital, os médicos diagnosticaram uma hemorragia no fígado. Passou sete dias na aldeia. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando o calo aperta, eu sempre recorro a ela, porque é aquilo. É uma frase que eu sempre carrego, assim, é Maria passa na frente. Então, eu sempre quero colocar ela na frente, porque eu sei que ela na frente, ela sempre vai me ajudar. Depois, na pandemia, com as academias fechadas, o profissional da área da atividade física perdeu o emprego. Pediu a intercessão de Nossa Senhora e a resposta veio no sonho. Pequenas graças que se multiplicam. Milagres que instigaram a curiosidade do jornalista Rodrigo Alvarez, que escreveu dois livros dedicados à Nossa Senhora Aparecida. Só no arquivo, eu pesquisei mais de 5 mil relatos de brasileiros, no arquivo de Aparecida, relatos de brasileiros que viveram milagres. Tem pessoas famosas, tem artistas, cantores, muita gente conhecida, inclusive que foi pagar a promessa lá. E tem milhares, eu diria até milhões de anônimos, porque todo dia as pessoas vão até lá agradecer à Santinha pela graça alcançada. Então são inúmeras histórias e são impressionantes. Pode essa imagem de barro com menos de 40 centímetros de altura abrigar o divino e inquietar até mesmo um coração sétimo? Para a Lucilene, nunca houve dúvida. Foi a santa que intercedeu por ela. Por volta dos 40 anos, um cansaço constante começou a incomodar. Os médicos demoraram para descobrir o que era. O coração da Lucilene chegou a 240 batimentos. Dois ataques cardíacos que a levaram direto para a UTI. Foram dias internada lutando pela vida. Eu olhei para cima no teto e o teto da UTI onde eu fiquei, o vidro, tinha a imagem de Nossa Senhora. Tinha a imagem de outras santas, mas tinha uma imagem especial de Nossa Senhora. Foi onde eu me apeguei a ela e pedia para ela, que só ela poderia tirar o dali. Deus, em primeiro lugar, e com a ajuda dela, porque eu sozinha não ia sair dali. Quem contou com Nossa Senhora para enfrentar e superar o grande desafio, ganha uma nova chance para compreender que viver já é o maior milagre de Aparecida para quem crê. Aí você para e pensa, né? Poxa, a vida é maravilhosa, né? A vida, eu, depois que eu saí, passei por isso, eu sei que hoje a vida da gente é um constante milagre. Tudo é um milagre. Porque a gente não para para perceber isso, né? No programa de apadrinhamento afetivo, moradores de São José dos Campos apadrinham crianças e adolescentes que vivem em abrigos para que eles tenham experiências externas de afeto e lazer. Nos últimos dois anos, durante o período mais crítico da pandemia, o programa paralisou as inscrições. Mas agora elas foram retomadas com 150 vagas. Um gesto de solidariedade e principalmente de amor e afeto. Foi assim que o Fábio e a Eglóge decidiram apadrinhar uma criança que vive hoje num dos abrigos municipais de São José dos Campos. Eles fazem parte do programa Apadrinhamento Afetivo. A gente vai vendo quais são as circunstâncias que essas crianças estão no abrigo, né? Cada uma com um problema maior que o outro, né? Para a gente é muito enriquecedor. É um presente, assim, né? A gente se sente privilegiado de estar podendo fazer isso. Não é um mérito maior, não. A gente ganha muito mais do que a gente dá. Eles conheceram o projeto há dois anos e, desde então, são padrinhos de um adolescente de 14 anos. O garoto não mora com o casal, mas convive com eles com frequência. E nesses momentos juntos, a família virou referência afetiva para o menino. A gente aprendeu muito, a gente ganhou muito, enriqueceu muito a nossa vida. Tanto a nossa, como a da nossa família, como a dos nossos amigos e até dos nossos vizinhos. Aqui no condomínio, o pessoal já conhece ele, gostam dele, ele é muito querido. O apadrinhamento afetivo traz para meninos e meninas acolhidos em entidades assistenciais a oportunidade de um suporte afetivo que vai muito além daqueles construídos dentro das instituições. Boa parte dos padrinhos desistem no meio do caminho, né? Porque, de repente, eles passam um filme de uma criança abusada, né? Aí você vai ter que deparar com essa situação se o seu apadrinhado, os afiliados, tiver um problema desse. Assim como Fábio Eglogi, outros 150 moradores de São José dos Campos terão agora a oportunidade de fazer parte da vida de crianças e de adolescentes que estão nos abrigos da cidade. É que o projeto de apadrinhamento retornou ao município depois de dois anos parado por causa da pandemia. As inscrições, inclusive, já estão abertas. É uma oportunidade para quem deseja criar laços de amor e de afeto com essas crianças. Hoje, 12 crianças são apadrinhadas em São José dos Campos. No próximo dia 17, a Prefeitura realiza um evento para definir as 150 novas pessoas que cuidarão afetivamente de outras crianças e adolescentes que estão nos abrigos da cidade. É importante que a pessoa entenda que ela tem que ter um tempo disponível para estar com essas crianças além do afeto que ela vai ter disponibilidade de oferecer. O projeto é gerido pela Secretaria de Proteção ao Cidadão. A coordenadora explica que há uma diferença entre o apadrinhamento e a adoção. Não tem a prioridade na adoção, estão há um tempo no abrigo. É importante que elas tenham essa vivência de família e comunidade. Então, esse programa vem para trazer essa aproximação de pessoas interessadas a acompanhar essas crianças por um período. O trabalho é importantíssimo para a evolução e crescimento das crianças, assim como para os padrinhos, que passam a ver a vida de outra forma. Quem se dispôs desse tempo, eu acho fantástico. Não vai ser mesmo se arrepender. O retorno é muito grande. Lindo exemplo, né? O Bande Cidade fica por aqui. Outras notícias da região, você confere no Vale Urgente às 4 da tarde ou a qualquer momento no portal bandivale.com. Para rever as nossas reportagens, acesse o canal da Bande Vale no YouTube. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã.